Música Então agora oficialmente, boa noite. Essa 22ª live das 40 lições de ontopsicologia elementar. Nós estamos, nesse exato momento, tratando de um dos temas mais importantes dentro da ontopsicologia, que é o problema da consciência ou o monitor de reflexão, a relação com o conhecimento e o monitor de deflexão. E obviamente que esses são temas que interessam muito a ciência como um todo. Na live passada nós tivemos o privilégio de ter conosco a doutora Nirvan, ele é indiano fantástico, acho que provavelmente é um candidato ao prêmio Nobel, pessoal, lá estou fácil. É amigo do prêmio Nobel agora desse ano de física, ganhou o prêmio Nobel de física agora em 2021. Muito bem preparado, com apenas 45 anos, a gente viu uma produção impressionante. De fato, um líder dentro do seu campo, não é, Gilberto? É admirável ver uma pessoa liderando no seu campo, tanto faz ser a ciência ou a empresa, é realmente bonito de ver. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui esse brevíssimo material. Como eu falei, dentro do módulo aqui de consciência, conhecimento e monitor de deflexão. Então, antes de tudo, quem é Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake tem 78 anos, é um biólogo e autor em inglês. Ele é muito conhecido em todo o mundo pela hipótese de ressonância mórfica. O livro sobre a ressonância mórfica que foi lançado há cerca de 40 anos atrás, está fazendo 40 anos agora de aniversário, agora no final do mês de abril, é a New Science of Life, uma nova ciência sobre a vida. Então, na Universidade de Cambridge, ele trabalhou em biologia do desenvolvimento, como membro do Clare College. Ele foi titular em fisiologia de plantas do Instituto Internacional de Pesquisas de Culturas para os Trópicos Semiáridos, em Hydebarat, Índia. Ele tem vários grandes pensadores como amigos, tem muitos vídeos dele na internet, muito material, inclusive com o próprio David Bohm e o Krishnamurti. De 2005 a 2010, ele dirigiu o projeto Parrot Warwick, de pesquisas sobre habilidades inexplicáveis de humanos e de animais, financiado pelo Trinity College, de Cambridge. Tem inúmeras publicações científicas, muitas publicações científicas em journals, respeitados e livros traduzidos em diversas línguas. Um fato curioso sobre o Shelter é que, quando eu recordo que na minha banca de qualificação de doutorado da Unicamp, um dos professores sugeriu que nós incluíssemos como fundamento histórico para pesquisa sobre os campos de informação, campos semânticos, campos mórficos, enfim, é que nós falássemos sobre a Carta de Veneza, um encontro de cientistas, pensadores, poetas, artistas, patrocinado pela Unesco, sobre a necessidade de renovação do ensino que é dado em todo o mundo às crianças, necessidade de renovação do método de ensino. E lá estava Rupert Shadwick entre o grupo dos signatários da Bendita da Carta de Veneza, que, para mim, foi uma surpresa, ou seja, ele é muito ativo em várias frentes. Em 2016, em função dessa pesquisa que foi realizada na Unicamp sobre os campos de informação, o José Psolato, o filho e eu, nós visitamos o Sheldrick, fomos até a casa dele para discutir os resultados. Nós fomos super bem recebidos por ele, ficamos algumas horas lá conversando sobre diversas coisas. de fato, tem muitas frentes de interesse, uma pessoa com uma mente muito aberta. Quando ele ficou sabendo que o Psolato trabalhava com alta atenção, ele imediatamente foi na biblioteca, ele puxou um livro, e nesse livro falava sobre obras arquitetônicas antigas e como, coincidentemente, essas obras arquitetônicas eram construídas em locais privilegiados da natureza, onde recebiam, caíam os raios. Então, os antigos consideravam que eram lugares privilegiados, o Genius Lodge, como a gente conhece, por serem conexões entre o céu e a terra. E os antigos consideravam também que os planetas, assim como Platão considerava, que os planetas, o Sol, etc., as galáxias, tinham uma espécie de consciência. E, inclusive, tem um artigo recente dele, ele mandou para a gente num e-mail, agradecendo esse momento que a gente está fazendo aqui, não só de homenagem, mas de difusão também das suas ideias, onde ele publicou recentemente no Journal of Consciousness Studies, o jornal de estudo sobre a consciência, perguntando se o Sol tinha uma consciência. Então, ele faz um debate científico acerca dessa questão. Bom, um pouquinho sobre a conferência que nós vamos assistir antes da nossa mesa redonda. Nós temos convidados especiais hoje. E por que também, por que essa conferência do TEDx foi banida? Então, em 12 de janeiro de 2013, ele proferiu uma palestra intitulada The Science Delusion, então, a desilusão ou o engano da ciência. No Whitechapel, ali, do TEDx. O tema daquela noite foi visões para a transição, desafiando paradigmas existentes e redefinindo valores para um mundo mais belo. Ou seja, foi um conjunto de conferências. Vários panelistas ali, eles apresentaram, então, seus trabalhos. Em resposta aos protestos de dois materialistas radicais dos Estados Unidos, a palestra foi retirada de circulação pelo TEDx e relegada a um canto do website do TEDx carimbada com uma etiqueta de advertência. Atenção, essa conferência, etc., etc., como se o TEDx não recomendasse essa conferência. Foi aberto pelo Rupert e pelo TEDx um fórum de discussões, para debater e ouvir diretamente essas pessoas que, na verdade, nunca apareceram. Ou seja, esse é o tipo de crítica nepsolata, que acontece sempre de maneira anônima. Então, são pessoas dogmáticas, com crenças materialistas muito pesadas, e eles não admitem nenhum tipo de pensamento alternativo ao deles. Mas, porém, também não aparecem para discutir. A grande maioria dos que falaram naquela noite ficou profundamente indignada com o que aconteceu com o Rupert, inclusive aqueles que nunca tinham ouvido falar de ressonância mórfica, que é a teoria proposta pelo Rupert Sheldrake. Ironicamente, antes dessa proibição, o vídeo tinha apenas 35 mil visualizações. E, desde então, seus clones foram vistos por mais de 5 milhões de vezes aí no YouTube. É fácil encontrar essa conferência traduzida em mais de 20 idiomas, com aquelas legendas automáticas. E também foi dublado em russo, e tem legendas em vários idiomas aí, como eu falei. Há algum tempo atrás, uns dois ou três meses atrás, nós havíamos convidado o Rupert para fazer aqui uma live com a gente. Já está com 78 anos, mas continua extremamente ativo. Então, ele nos recomendou que a gente fizesse, na verdade, então, que a gente passasse, como introdução ao pensamento dele, que a gente passasse essa conferência ou uma outra conferência intitulada Science Delusion, que é um pouco mais ampla, tem uma hora, então, a gente optou por essa, que é uma conferência curta, de 18 minutos, para que a gente pudesse introduzir, então, o pensamento dele aqui dentro desse grupo. E fez, inclusive, mandou um e-mail para a gente, hoje mesmo, com algumas informações complementares, que depois eu vou encaminhar, nós vamos encaminhar para vocês por e-mail, tá bom? E, na sequência da apresentação, então, dessa conferência, nós vamos ter uma mesa redonda com pesquisadores brasileiros. A conferência se intitula Os Dez Dogmas da Ciência Contemporânea, como a gente a intitulou aqui, mesa redonda sobre a TEDx Banida, de Rupert Sheldra. Mesa redonda com José P. Solato Filho, da Unicamp, Maria Luísa Basso, da USP, Ricardo Gelman, cabe sim, USP, e eu vou ficar, então, como coordenador da mesa aqui, representando a Orionde. Quem são os debatedores, então, nessa mesa redonda? Aqui, alguns deles já falaram, aliás, acho que todos aqui já falaram para vocês nessas lives das 40 lições. Todos têm a contribuir, como vocês vão ver, pelos dogmas que vão ser apresentados, e desejo a todos, então, um excelente trabalho. A science delusion is the belief that science already understands the nature of reality in principle, leaving only the details to be filled in. This is a very widespread belief in our society. It's the kind of belief system of people who say, I don't believe in God, I believe in science. It's a belief system which has now been spread to the entire world. But there's a conflict in the heart of science between science as a method of inquiry based on reason, evidence, hypothesis and collective investigation and science as a belief system or a world view. And unfortunately, the world view aspect of science has come to inhibit and constrict the free inquiry which is the very lifeblood of the scientific endeavour. Since the late 19th century, science has been conducted under the aspect of a belief system or world view which is essentially that of materialism, philosophical materialism. And the sciences are now wholly owned subsidiaries of the materialist world view. I think that as we break out of it, the sciences will be regenerated. What I do in my book, The Science Delusion, which is called Science Set Free in the United States, is take the ten dogmas or assumptions of science and turn them into questions, seeing how well they stand up if you look at them scientifically. None of them stand up very well. What I'm going to do is first run through what these ten dogmas are and then I'll only have time to discuss one or two of them in a bit more detail. But essentially, the ten dogmas which are the default world view of most educated people all over the world are first, that nature is mechanical or machine-like. The universe is like a machine, animals and plants are like machines, we're like machines. In fact, we are machines. We are lumbering robots, in Richard Dawkins' vivid phrase, with brains that are genetically programmed computers. Second, matter is unconscious. The whole universe is made up of unconscious matter. There's no consciousness in stars, in galaxies, in planets, in animals, in plants and there ought not to be any in us either if this theory is true. So a lot of the philosophy of mind over the last hundred years is being trying to prove that we're not really conscious at all. So the matter is unconscious, then the laws of nature are fixed. This is dogma three. The laws of nature are the same now as they were at the time of the Big Bang and they'll be the same forever. Not just the laws but the constants of nature are fixed which is why they are called constants. Dogma four, the total amount of matter and energy is always the same. It never changes in total quantity except at the moment of the Big Bang when it all sprang into existence from nowhere in a single instant. The fifth dogma is that nature is purposeless. There are no purposes in all nature and the evolutionary purpose, the evolutionary process has no purpose or direction. Dogma six, the biological heredity is material. Everything you inherit is in your genes or in epigenetic modifications of the genes or in cytoplasmic inheritance. It's material. Dogma seven, memories are stored inside your brain as material traces. Somehow everything you remember is in your brain in modified nerve endings, phosphorylated proteins. No one knows how it works but nevertheless almost everyone in the scientific world believes it must be in the brain. Dogma eight, your mind is inside your head. All your consciousness is the activity of your brain and nothing more. Dogma nine, which follows from dogma eight, psychic phenomena like telepathy are impossible. Your thoughts and intentions cannot have any effect at a distance because your mind is inside your head. Therefore, all the apparent evidence for telepathy and other psychic phenomena is illusory. People believe these things happen but it's just because they don't know enough about statistics or they're deceived by coincidences or it's wishful thinking. And dogma ten, mechanistic medicine is the only kind that really works. That's why governments only fund research into mechanistic medicine and ignore complementary and alternative therapies. Those can't possibly really work because they're not mechanistic. They may appear to work because people would have got better anyway or because of the placebo effect. But the only kind that really works is mechanistic medicine. Well, this is the default worldview which is held by almost all educated people all over the world. It's the basis of the educational system, the National Health Service, the Medical Research Council, governments, and it's just the default worldview of educated people. But I think every one of these dogmas is very, very questionable and when you look at it, they fall apart. I'm going to take first the idea that the laws of nature are fixed. This is a hangover from an older worldview before the 1960s when the Big Bang Theory came in. People thought that the whole universe was eternal, governed by eternal mathematical laws. When the Big Bang came in, then that assumption continued, even though the Big Bang revealed a universe that's radically evolutionary, about 14 billion years old, growing and developing and evolving for 14 billion years, growing and cooling and more structures and patterns appear within it. But the idea is all the laws of nature were completely fixed at the moment of the Big Bang like a cosmic Napoleonic code. As my friend Terence McKenna used to say, modern science is based on the principle give us one free miracle and we'll explain the rest. And the one free miracle is the appearance of all the matter and energy in the universe and all the laws that govern it from nothing in a single instant. Well, in an evolutionary universe, why shouldn't the laws themselves evolve? After all, human laws do and the idea of laws of nature is based on a metaphor with human laws. It's a very anthropocentric metaphor. Only humans have laws. In fact, only civilized societies have laws. As C.S. Lewis once said, to say that a stone falls to earth because it's obeying a law makes it a man and even a citizen. It's a metaphor that we've got so used to, we forget it's a metaphor. In an evolving universe, I think a much better idea is the idea of habits. I think the habits of nature evolve. The regularities of nature are essentially habitual. This was an idea put forward at the beginning of the 20th century by the American philosopher C.S. Peirce. And it's an idea which various other philosophers have entertained and it's one which I myself have developed into a scientific hypothesis, the hypothesis of morphic resonance, which is the basis of these evolving habits. According to this hypothesis, everything in nature has a kind of collective memory. Resonance occurs on the basis of similarity. As a young giraffe embryo grows in its mother's womb, it tunes in to the morphic resonance of previous giraffes. It draws on that collective memory. It grows like a giraffe and it behaves like a giraffe because it's drawing on this collective memory. It has to have the right genes to make the right proteins. But genes, in my view, are grossly overrated. They only account for the proteins that the organism can make, not the shape or the form or the behaviour. Every species has a kind of collective memory. Even crystals do. This theory predicts that if you make a new kind of crystal for the first time, the very first time you make it, it won't have an existing habit. but once it crystallises, then the next time you make it, there'll be an influence from the first crystals to the second ones all over the world by morphic resonance. It'll crystallise a bit easier. The third time, there'll be an influence from the first and second crystals. There is, in fact, good evidence that new compounds get easier to crystallise all around the world, just as this theory would predict. It also predicts that if you train animals to learn a new trick, for example, rats learn a new trick in London, then all around the world, rats of the same breed should learn the same trick quicker just because the rats have landed here. And surprisingly, there's already evidence that this actually happens. Anyway, that's my own hypothesis in a nutshell of morphic resonance. Everything depends on evolving habits, not on fixed laws. But I want to spend a few moments on the constants of nature too, because these are again assumed to be constant. Things like the gravitational constant, the speed of light are called the fundamental constants. Are they really constant? Well, when I got interested in this question, I tried to find out. They're given in physics handbooks. Handbooks of physics list the existing fundamental constants and tell you their value. But I wanted to see if they'd change, so I got the old volumes of physical handbooks. I went to the Patent Office Library here in London and they're the only place I could find that kept the old volumes. Normally people throw them away when the new values come out. They throw away the old ones. When I did this, I found that the speed of light dropped between 1928 and 1945 by about 20 kilometres per second. It's a huge drop because they're given with errors of only fractions of decimal points of error. And yet, all over the world, it dropped and they were all getting values very similar to each other with tiny errors. Then in 1945, it went up, in 1948, it went up again. And then people started getting very similar values again. I was very intrigued by this and I couldn't make sense of it, so I went to see the head of metrology at the National Physical Laboratory in Teddington. Metrology is the science in which people measure constants. And I asked him about this. I said, what do you make of this drop in the speed of light between 1928 and 1945? And he said, oh dear, he said, you've uncovered the most embarrassing episode in the history of our science. So, I said, well, could the speed of light have actually dropped? And that would have amazing implications if so. He said, no, no, of course it couldn't have actually dropped. It's a constant. So, oh, well then, how do you explain the fact everyone was finding it going much slower during that period? Is it because they were fudging their results to get what they thought other people should be getting and the whole thing was just produced in the minds of physicists? He said, we don't like to use the word fudge. I said, well, what do you prefer? He said, well, we prefer to call it intellectual phase locking. So I said, well, if it was going on then, how can we say sure it's not going on today and that the present values are produced by intellectual phase locking? And he said, oh, we know that's not the case. I said, how do we know? He said, well, he said, we've solved the problem. And I said, well, how? He said, well, we fixed the speed of light by definition in 1972. So I said, but it might still change. He said, yes, but we'd never know it because we've defined the meter in terms of the speed of light. So the units had changed with it. So he looked very pleased about that. They'd fixed that problem. But I said, well, then what about big G, the gravitational constant known in the trade as big G? It's written with a capital G. Newton's universal gravitational constant. That's varied by more than 1.3% in recent years. And it seems to vary from place to place and from time to time. And he said, oh, well, those are just errors. And unfortunately, there are quite big errors with big G. So I said, well, what if it's really changing? I mean, perhaps it is really changing. And then I looked at how they do it. What happens is they measure it in different labs. They get different values on different days. and then they average them. And then other labs around the world do the same. And they come out usually with a rather different average. And then the International Committee on Metrology meets every 10 years or so and average the ones from labs around the world to come up with the value of big G. But what if G were actually fluctuating? What if it changed? There's already evidence, actually, that it changes throughout the day and throughout the year. What if the Earth, as it moves through the galactic environment, went through patches of dark matter or other environmental factors that could alter it? Maybe they all change together. What if these errors are going up together and down together? For more than 10 years, I've been trying to persuade metrologists to look at the raw data. In fact, I'm now trying to persuade them to put it online on the internet with the dates and the actual measurements and see if they're correlated to see if they're all up at one time or down at another. If so, they might be fluctuating together and that would tell us something very, very interesting. But no one has done this. They haven't done it because G's a constant. There's no point looking for changes. You see, here's a very simple example of where a dogmatic assumption actually inhibits inquiry. I myself think that the constants may vary quite considerably, well, within narrow limits, but they may all be varying. And I think the day will come when scientific journals like Nature have a weekly report on the constants like stock market reports in newspapers. This week, big G was slightly up, the charge on the electron was down, the speed of light held steady, and so on. So that's one area, just one area, where I think thinking less dogmatically could open things up. One of the biggest areas is the nature of the mind. This is the most unsolved problem, as Graham just said, that science simply can't deal with the fact we're conscious. And it can't deal with the fact that our thoughts don't seem to be inside our brains. Our experiences don't all seem to be inside our brain. Your image of me now doesn't seem to be inside your brain, yet the official view is there's a little Rupert somewhere inside your head, and everything else in this room is inside your head. Your experience is inside your brain. I'm suggesting, actually, that vision involves an outward projection of images. What you're seeing is in your mind, but not inside your head. Our minds are extended beyond our brains in the simplest act of perception. I think that we project out the images we're seeing, and these images touch what we're looking at. If I look at you from behind, you don't know I'm there. Could I affect you? Could you feel my gaze? There's a great deal of evidence that people can. The sense of being stared at is an extremely common experience, and recent experimental research suggests it's real. Animals seem to have it too. I think it probably evolved in the context of predator-prey relationships. Prey animals that could feel the gaze of a predator would survive better than those that couldn't. This would lead to a whole new way of thinking about ecological relationships between predators and prey, also about the extent of our minds. If we look at distant stars, I think our minds reach out in a sense to touch those stars and literally extend out over astronomical different distances. They're not just inside our heads. Now it may seem astonishing that this is a topic of debate in the 21st century. We know so little about our own minds that where our images are is a hot topic of debate within consciousness studies right now. I don't have time to deal with any more of these dogmas but every single one of them is questionable. If one questions it, new forms of research, new possibilities open up. And I think as we question these dogmas that have held back science so long, science will undergo a re-flowering, a renaissance. I'm a total believer in the importance of science. I've spent my whole life as a research scientist, my whole career. But I think by moving beyond these dogmas it can be regenerated once again and become interesting and I hope life-affirming. Thank you. Thank you. extremely powerful. Well, very good. I think we could start with our roundtable with our roundtable. We will give us a few minutes to each pesquisator and then we can open to the questions of you, participants. Obviously, in terms of time, we will not be able to debate the 10 dogmas. Each one of the guests have a lot of the competition to discuss some of these dogmas and some of the why and all more. I would like to start, if possible, Maria Luisa Basso, could you start? Yes, thank you for the invitation. time to talk about the conference here. Porque, de fato, para fazer uma conferência desse tipo, só alguém que é muito bom, né? Não é para qualquer um ter uma visão tão, eu acho que tão assertiva do que ele tem vivido ao longo desses anos, né? Então, eu trago uma reflexão quase caseira, mas que, de qualquer forma, foram pontos bem importantes que me tocaram. A gente tem observado que após a Segunda Guerra Mundial, especialmente a história nos conta, que a partir da Segunda Guerra Mundial se verificou um processo de expansão extraordinário, especialmente na medicina científica ocidental, em outras áreas do conhecimento também, né? A gente viu avanços tecnológicos importantes, baseados em muita tecnologia no pós-Segunda Guerra. E na medicina, especialmente, se viu um maciço, um uso maciço de modelos baseados em tecnologia. Então, sempre se pensou que, a partir de um modelo, você poderia fazer tudo e chegar a todas as conclusões. E essa modernidade tecnológica, eu chamaria assim, ela veio acompanhada por uma crença no poder da ciência e da tecnologia para resolver os mais diversos problemas da vida, ao ponto de as pessoas perderem quase a responsabilidade em si, atribuindo ao outro, ao médico, ao cientista, ao medicamento, a responsabilidade pela sua saúde, por exemplo. Se acreditava que a maioria das doenças, em virtude do poder tecnológico, a partir daquela época, elas seriam erradicadas facilmente depois que algumas técnicas fossem dominadas. Aqui eu destaco um pouco mais perto do que eu trabalho, que é depois das técnicas de engenharia genética, nós tivemos, então, circulando pela mídia, por diversos meios, a crença de que rapidamente nós teríamos órgãos adicionais, simplesmente para repor os órgãos que a gente ia perdendo. E isso faria com que a gente conquistasse brevemente uma quase imortalidade. Então, esse tecnicismo foi bem importante, ele é bem importante, não se nega, o próprio Rupert Sheldrick mostra isso, não é um problema da ciência, é um problema de dogmas, que eu acho que é bem importante de dizer. E a gente teve, então, acho que anos 90, eu não lembro muito bem quando, as técnicas de engenharia genética trouxeram para nós a ovelha Dolly, que então criada já numa outra situação, é independente de uma situação normal de sexo entre o... ela é uma ovelha, então é o carneiro e a ovelha, e passou a ser produzida a partir de uma célula normal, não uma célula sexual. E essa ovelha que nasceu linda e feliz como qualquer ovelha, envelheceu muito rapidamente, ficou doente muito rapidamente, mostrando que não basta a união tecnológica, tem mais coisas unindo a vida. Então, o que a gente tem observado também na medicina, eu falo na medicina, na verdade eu não sou médica, que eu sou da área da saúde, sou farmacêutica, então o que eu posso dizer, que o que a gente tem observado na área da saúde, e a Covid está aí para mostrar isso para a gente, é uma enormidade, uma quantidade quase absurda de artigos científicos, que eles podem ter maior ou menor impacto, eles estão baseados em avaliações de melhor ou de pior qualidade, existem inclusive as revistas que se chamam de revistas quase fakes, que são revistas que você paga caríssimo e você consegue publicar qualquer negócio, e a partir então dessa falta de critério que a gente tem observado em muitos campos, é que tem permitido a criação de grupos de seguidores de qualquer ciência que eles adotam, e que passam a ter um ponto de vista científico como opinião, é aquilo que ele falou, ciência baseada em fé. E é fácil a gente ver a opinião de leigos sobre tratamentos diversos envolvendo qualquer doença, e existem protocolos prontos de leigos hoje para tratar Covid, por exemplo, não baseado em achado científico, não baseado em estudos sérios. O contraponto que eu tenho observado que se faz na ciência, é a medicina baseada em evidência, por quê? Porque ela procura adotar critérios e condutas estabelecidos por estudos clínicos, randomizados, preferencialmente os duplos cegos, que justamente eles fogem da opinião dos pequenos estudos observacionais, e eles verificam efeitos terapêuticos determinados pela substância, em comparação, por exemplo, com um placebo, que por si só, um placebo, tem 40% de impacto na cura. Então, o placebo por si só, ele também participa do processo de cura da pessoa. Então, esses estudos randomizados, duplo cego, eles trazem um pouco mais de verdade, a gente pode dizer, sobre a ação de algum medicamento, sobre alguma prática, sobre alguma conduta, e eles dão, então, a oportunidade de medir numa população grande, inclusive o efeito placebo que alguma substância possa ter, tirando um pouco do que se encontra na prática de pequenos estudos observacionais, ou eventualmente na prática de consultório, a observação pequena, de pequenos grupos que talvez não meçam a dinâmica populacional, por grupos que atendem por características populacionais e assim por diante. Salvaguardando, então, a importância do avanço tecnológico para muitos campos da atividade humana, sem dúvida nenhuma, a logística, com todo o transporte aéreo, a moradia e a qualidade da moradia em regiões de alta temperatura, em regiões de baixa temperatura, a qualidade do agasalho produzido, dos tecidos tecnológicos, viabilizando a vida em diversos locais, a produção de alimentos, medicamentos fundamentais, como os antimicrobianos, como as vacinas, mais recentemente os imunobiológicos também. Então, salvaguardando isso, a gente pode dizer que, na grande maioria das vezes, o ser humano foi esquecido no desenvolvimento tecnológico, ou ele se esqueceu, justamente porque ele atribui ao outro a responsabilidade do seu cuidado. E ele se transformou, por exemplo, em muitos casos, em um objeto de consumo. Um objeto simplesmente de consumo do que o mercado diz, do que se fala por aí. E aí eu trago já para fechar, eu prometi que seria uma fala muito rápida, na conferência que o próprio Érico já falou para a gente no começo, a conferência que nós vimos há duas semanas atrás, ou uma semana, acho que duas, né, Érico? Que foi a teoria quântica da consciência e a descoberta dos microtúbulos. Esse pesquisador, o doutor Anirban, ele foi, no meu ponto de vista do que eu conheço, o que chegou mais perto de um modelo de consciência elementar, que ele traz a consciência da criança, né, no sentido de aprendizado. E ouvimos ele dizer, no fim da palestra, não sei se vocês todos prestaram atenção, mas eu prestei atenção nisso porque me impactou bastante, ele fala assim, no mundo são 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas, e isso significa que são 6, 7 bilhões de consciências. Então, ele já traz, e ele observou pelos modelos dos microtúbulos, que não somos iguais. Portanto, é difícil que a gente tenha um modelo nos colocando iguais. Então, a partir dessa informação da palestra do doutor Anirban, eu trago, eu volto a informação do critério organísmico tão bem descrito por Meneghete. Esse critério nos torna únicos, por quê? Porque ele faz com que a gente viva de acordo com o projeto elementar, com o projeto de cada individuação. Portanto, é uma coincidência com as 6 bilhões ou 7 bilhões de consciências mostrar que realmente cada ser humano é único. E esse autor ainda afirma que o critério humano que a gente perdeu ao se objetificar frente à ciência, ele pode ser retomado pelo autoconhecimento, baseado no critério organísmico, que eu já falei, no campo semântico, no eu a priori, para que cada ser humano viva a sua identidade, acessando felicidade, saúde e criatividade. E a partir do critério organísmico, a ciência e o cientista não ficariam apenas nos 5 sentidos, porque eles podem se expandir usando inclusive o campo semântico, o campo etérico e outras formas de conhecimento que o ser humano dispõe e que por, talvez, ignorância no sentido de não saber, de não conhecer ou de não lembrar mais que tem, não usa. Então, como vimos na palestra, o materialismo filosófico, que também é citado na palestra, mais ou menos isso que eu queria dizer, ele pretendeu, ele pretende tornar o mundo padrão àqueles 10 dogmas. Só que dogma é opinião e elas precisam ser relativizadas. Porém, para ser relativizada, a gente tem que ter um critério de conhecimento. Então, talvez seja esse o convite que está sendo feito e que precisa ser uma prática de nós humanos, é retornar a um critério para a gente ter medidas e padrões para relativizar os dogmas à nossa disposição, a nosso favor, mas que eles não sejam imperadores à nossa vida. Então, seriam essas as minhas contribuições. Obrigada, Érico, pelo convite. Obrigado, Maria Luíza. Vou passar a palavra agora para o José Pissolato Filho, fazer algumas colocações aí. É uma palestra, sem dúvida, muito provocativa, né? Pissolato. Obrigado, obrigado, Érico. Eu queria apresentar quatro slides. Posso? Você precisa me liberar aqui. Está perfeito? Legal. Essa primeira slide aqui é uma figura que vale mais do que mil palavras. eu peguei da internet essa figura para representar aí um senhor da verdade, ou seja, aquele que acredita nos dogmas e tal. E aí, eu estava vendo essa figura agora de noite, eu peguei ontem, e hoje eu fiquei, caramba, mas isso não é um homem, é uma mulher. Acredite se quiser, pode ser qualquer coisa, né? Esse negócio é muito... é dogma, você acredita na sua verdade. Enfim, isso aqui é uma... é só o início da minha... da minha apresentação. Eu vou... eu vou... basicamente, eu vou tocar... deixa eu só... basicamente eu vou tocar nesses três dogmas que ele falou, que é a ciência e o método de investigação, foi o primeiro dele. Ele falou que... bom, está baseado na razão, no materialismo, tudo no universo é uma máquina, e nós somos animais, plantas, e aí o homem é encarado como uma máquina de sobrevivência. bom, teoria de Darwin aí. E depois eu vou falar um pouco... pouca coisa nesse dogma terceiro aqui, que são as leis são fixas e constantes, e aí é bem fácil falar nisso aqui. E o último item que eu vou falar, vou falar nesses três um pouco mais, é nesses fenômenos psíquicos como telepatia são impossíveis. Bom, isso está nos dogmas que ele começou a falar. Deixa eu só... Ok. Bom, o primeiro dogma que ele fala é que a ciência e o método de investigação, na minha opinião, tem algumas barreiras. Ou seja, a ciência, ela é baseada na experimentação e na repetibilidade. E quando a gente tem evidência, mas a gente não consegue explicar com uma teoria ou com uma lei física, ela é um pouco banida. Eu acho que aí tem um problema entre a ciência e o dogma. Ou seja, a gente precisa ir mais além disso aí. Algumas áreas estão sob o domínio da religião, como o misticismo, a medicina alternativa e a meditação. A pergunta que eu faço é por que a gente não conecta a ciência da física com a ciência da religião? Essa é uma pergunta que eu acho que ele poderia ter tocado. Eu acho que a gente pode pensar um pouco. Eu coloquei a ciência e a religião em dois contextos. O contexto que produz o conhecimento. na realidade, a religião tem os conhecimentos, mas eles atuam de forma oposta. Ou seja, se eu falar a respeito das interações, eu já suponho uma distinção entre ciência e religião. Certo? Ou seja, quando um não entende o outro. Na minha opinião, eles estão juntos. Mas, no contexto dois, eu acho que o dogmatismo de ambos os lados, no caso de Galileu, foi preso por dizer que a Terra girava em torno do Sol. Ou seja, lá atrás, quando o Galileu disse isso, isso não era verdade. E a religião era que comandava a ciência. Então, a ciência, ela pode investigar o mundo natural, enquanto que a religião lida com o espiritual e o sobrenatural. É uma reflexão também interessante. Ou seja, a gente está interpretando de uma forma restrita essa área da religião com relação à ciência. Eu acho que no mundo ideal seria ter gente dos dois lados. Ou seja, cientistas espiritualistas e religiosos cientistas. Eu acho que aí a gente conseguiria fazer avançar esse item desse dogma três. E o dogma três é isso aqui, o dogma. Então, nesse dogma que ele fala que as leis são fixas e as constantes também, eu acho que essa aqui é uma explicação bem mais simples, que eu acho que as leis de Newton não explicam a teoria quântica. Ou seja, está aí a natureza para a gente observar, mas nada é constante e essas leis não são fixas. tanto é que Newton fez as leis de Newton e elas estão valendo até hoje, mas ela tem deficiências que ela não explica essa teoria quântica. E aí, para esse dogma nove, a gente vai um pouco mais a fundo, que é um que a gente já trabalhou um pouco, que os fenômenos psíquicos como telepatia são impossíveis. o que ele prega lá como item, como dogma nove. Ou seja, os fenômenos entre os seres vivos, como passar uma informação de uma espécie sem deslocamento de energia, a gente já mexia um pouco com isso na tese do Érico, com uma coisa que a gente fez foi uma comunicação à distância. E aí, eu me coloco com uma questão que é a seguinte, das leis de Newton de 1666 até Einstein, mais ou menos durou uns 400 anos que essa lei foi derrubada pela física quântica. Ou seja, a matéria ela estava coordenando todos esses fenômenos. Todos os fenômenos eram feitos considerando que é matéria. Ou seja, a gente tem que sair fora da matéria. Essa é a minha opinião. E a gente tem que dar um salto para sair fora. Toda explicação física está baseada nas leis materialistas. Então, a telepatia parece ser um meio normal de comunicação animal. Ou seja, o Sheldon que já provou que os cães sabem quando os seus donos estão voltando para casa. Tem vários vídeos dele com vários cães, inclusive tem cães alemães, cães ingleses. E ele tem várias experiências que ele prova que a telepatia pode ser um meio que você pode explicar esse dogma novo. quanto mais aprendemos, mais fácil é para os outros seguirem os nossos passos. Ele falou na apresentação dele. Isso dá para a gente perceber que, hoje em dia, os celulares, as crianças sabem mais que a gente, porque eles aprendem muito rápido. Eles já nascem, parece que, sabendo disso. Então, eu acho que ele tem razão. Esse dogma novo tem que ser banido. acho que é muito útil para a gente dizer também que existe uma memória cumulativa entre os semelhantes animais ou plantas. E ela se lembra de como se deve ser a aparência delas, mas de como devem agir. Quer dizer, tem vários exemplos que ele dá, inclusive nos livros dele, que uma parte do braço, ela sempre vai criar um braço. ela não vai virar uma perna. Tem vários exemplos que ele faz. Então, eu acho que esses três dogmas que eu pude dar essa contribuição, eu acho que a gente pode começar a discutir em cima deles. Então, obrigado, Érico. Eu estou só tirando daqui e voltando para você. O Érico está com o microfone desligado. Ah, sim. Eu queria passar a palavra então para o doutor Guelma. Bem-vindo, doutor Guelma. Obrigado. Então, eu vou seguir essa linha de apresentação. Obrigado pelo convite, Érico. É um prazer estar aqui. muito inspirador. 18 minutos de uma palestra tão provocativa do Shell Drake. Eu tenho usado ele como uma referência teórica na minha vida há muitos anos. E aqui eu vou discutir três dogmas específicos dele. O primeiro é sobre... É o dogma 5. A natureza não tem propósito e o processo evolutivo não possui propósito ou direção. Eu vou trazer alguns pontos sobre esse dogma. Lembrar que a primeira forma de explicar a realidade presente foi de Aristóteles considerando que o futuro determina o presente. Ou seja, é um pensamento muito comum, antigo, que é exatamente o contrário da ausência de propósito, que era chamado de teleologia, que o propósito fim da realidade que está no futuro vai determinando que as coisas aconteçam no presente. A gente pode imaginar isso como uma coisa estranha, mas essa era a forma mais comum antiga de pensar e, no século XV, com a Renascença, com o movimento de Galileu, Descartes e Newton, a gente começou a desenvolver uma outra forma de pensar, de explicar a realidade que é atual e que o passado determina o presente. Ou seja, tudo que acontece hoje é determinado pelo passado, que é a teoria explicativa causal moderna. Então, um exemplo bem interessante é por que estamos aqui hoje reunidos nesse momento? O objetivo estava antes da reunião ou depois da reunião? Então, vou deixar essa pergunta para vocês. O fato de a gente estar aqui agora vem de minutos antes da reunião ou vem de minutos após a reunião? O que determina o nosso estar aqui? Outro tema central é a questão da genética. O dogma central da biologia de que o DNA ele produz ou ele se traduz no RNA e depois na proteína versus a teoria moderna do contrafluxo chamado epigenética de que o ambiente interfere na proteína que interfere no RNA e interfere no DNA. Então, eu queria trazer essa questão porque a genética ela é um conceito teórico mas nunca foi visto um gen porque gen é um conceito o que a gente vê é DNA é outra coisa gen vem da ideia de gênesis de que a origem da essência dos organismos vivos seria o material genético e a palavra genética se refere a gênesis. No entanto, a diferenciação celular e como foi bem trazida pela professora anteriormente do experimento da Dolly aquele onde nasceu toda o estudo das células-tronco foi um exemplo maravilhoso que mostrou o seguinte que uma célula para se diferenciar em outra a informação não está no núcleo da célula e sim no ambiente ao redor da célula. Desde 1940 na Rússia quando se fez o experimento de pegar uma célula intestinal na fase inicial em um rato no embrião de rato e colocar no cérebro do rato essa célula do intestino aí se o gênio é que determinasse o anterogenético o destino dessa célula essa célula continuaria com uma identidade de intestino mas não essa célula de intestino primitivo o enteroblasto virou o neurônio isso foi a primeira evidência que hoje é chamada teoria da matriz extracelular que determina que a diferenciação celular não vem da célula mas do ambiente onde ela se desenvolve então isso gera um grande debate que tem uma contribuição enorme do Shell Drake que é a ideia da ressonância amórfica ou seja do ambiente atuando sobre o indivíduo que seja uma célula e um dos exemplos maravilhosos que tem do Shell Drake é o determinismo sexual em cardumes de peixes então no caso do aquele peixe palhaço que vive num ambiente protegido porque eles tem uma proteção contra o veneno das anêmonas se por acaso um peixe grande pode ser um tubarão ele ataca o cardume e cria um desbalanço da relação machos e fêmeas do cardume fazendo que por exemplo um minuto depois do ataque sobrem 30% de fêmeas e 70% de machos a partir do minuto seguinte um grupo de machos vai sofrer mutação e vai virar fêmea para se balancear em 50% da população então esse é um exemplo maravilhoso da ideia de que o organismo vivo ali não é o peixe e sim o cardume então esse é um exemplo que eu acho um dos mais interessantes da natureza de campos mórficos mas a diferenciação celular do corpo humano e toda a maneira de atuar das células-tronco é um outro exemplo outra coisa também interessante é sobre memória coletiva que ele fala na palestra e aí eu queria trazer a ideia da embriologia evolutiva porque quando a gente observa na filogênese por exemplo o desenvolvimento de um réptil ele passa pela fase de peixe no seu desenvolvimento para virar réptil quando a gente tem a embriologia do mamífero ele passa pela fase peixe isso eu estou falando em cada órgão o coração humano ele passa pela fase de peixe inclusive acima da cabeça aqui a gente tem os dois atos dois ventrículos que quando o embrião dobra na quarta semana ele inverte como do réptil e depois ele faz uma rotação de 270 graus para o tórax é assim que acontece a cardiogênese a formação do coração humano passando exatamente pela fase de peixe anfíbio réptil e mamífero então essa aquisição de uma memória evolutiva eu acho bem interessante outra questão fundamental quando o Sheldrake fala do primeiro Big Bang quando do nada surge a matéria a gente tem um segundo conceito muito fundamental que é o segundo Big Bang que aconteceu há 4,3 bilhões de anos atrás que é quando uma estrutura muito complexa se formou com um anel proteico hexagonal que é fotossensível e que carrega o magnésio no centro e que gerou a vida no planeta Terra essa estrutura chamada clorofila e que se organizou entre superfícies aquáticas e aéreas e conseguiu juntar água com ar seis vezes criando a glicose que é o C6H12O6 o que é interessante é que essa estrutura proteica da clorofila ela se manteve em toda a evolução seja no sangue dos invertebrados seja no sangue dos répteis até se tornar vermelho como hemoglobina que tem a mesma estrutura proteica da clorofila só muda do magnésio para o ferro então isso é muito importante para a gente poder entender a família Drácula inclusive que é uma família da Transilvânia que tem uma doença uma hemoglobinopatia que tem uma hemoglobina mal formada que torna essa família fotossensível por isso eles não podem se expor à luz tem uma anemia crônica que só resolve bebendo sangue de animais então eles foram estigmatizados na Idade Média relacionados aos morcegos mas eles existiram a família Drácula e eles têm uma relação direta com a fotossíntese só que patológica e o último tema fundamental para a gente poder relacionar para mostrar que não existe essa essa aleatoriedade essa essa falta de relações de interconexões entre o micro e o macro uma coisa maravilhosa é a quantidade de vezes que nós respiramos por dia a frequência respiratória é em média 18 respirações por minuto se a gente fizer a conta quantas vezes a gente respira por dia vai dar 25.920 vezes que é exatamente o tempo que o Platão calculou para o Sol se alinhar com a Terra e o Zodíaco que é chamado o ano platônico que é exatamente 25.920 anos então à medida que nós respiramos a gente se conecta a um ritmo astronômico perfeito e isso não pode ser coincidência então a coincidência a falta de propósito ou direção do universo da natureza não faz nenhum sentido por essas evidências que a gente está falando o segundo dogma que eu gostaria de falar é sobre a sua mente está dentro da sua cabeça toda a consciência é uma atividade do seu cérebro e nada mais primeiro queria dizer que a investigação da consciência é muito complicado se a gente compara as ferramentas que nós temos hoje para examinar o cérebro a ferramenta mais moderna para examinar o cérebro é a ressonância magnética funcional que consegue verificar em tempo real que áreas estão ativadas e obviamente atividades cerebrais podem ser verificadas inclusive de meditadores e assim por diante no entanto a mente é invisível a ressonância então a gente tem um problema aí que é como enxergar a mente e dentro de uma teoria materialista bem moderna existe um conceito bem interessante chamado propriedade emergente que significa toda vez que a matéria se organiza a algum nível de organização complexo surge uma função elaborada que é chamada pela biologia e pela física de propriedade emergente então a consciência é considerada uma propriedade emergente da matéria matéria como grupos de neurônios essa teoria é uma teoria materialista e a gente poderia se contrapor a uma outra visão de que a mente possui uma interface com o sistema nervoso e eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso dar um bom debate e no caso da epilepsia a gente veria como assim formas opostas na ideia de que a mente é produzida pelo cérebro um ataque epilético geraria uma alteração da consciência numa visão de que a mente independe do cérebro a mente tentando se acoplar ao cérebro e o cérebro possuindo uma lesão se criaria uma crise convulsiva por essa interface anômala então a gente poderia olhar dos dois jeitos então já é uma grande pergunta queria trazer outra questão também de que na evolução da consciência nos animais imaginando que a consciência não nasce no homo sapiens mas ela vai se desenvolvendo nos animais a gente tem inicialmente nos animais unicelulares e depois nos pluricelulares um sistema nervoso que é apenas periférico que pode ser uma membrana celular pode ser uma membrana de um organismo depois se forma um sistema nervoso autônomo parasimpático que vai cuidar das vísceras depois a gente vai desenvolver um sistema nervoso simpático que vai se conectar aos órgãos dos sentidos que se organizam e a musculatura consciente que é a musculatura estirada esquelética depois se cria o tronco encefálico na evolução depois o paleocórtex que é a parte mais profunda do cérebro depois o sistema límbico com os animais mamíferos porque o paleocórtex é dos répteis depois o neocórtex com os primatas e no homo sapiens o que a gente tem de diferente só o lobo o lobo pré-frontal é a única diferença que o nosso cérebro tem em relação aos primatas e quando um indivíduo sofre um traumatismo craniano ou AVC ele pode perder todo o lobo frontal e ele deixa de ser humano não porque você tem áreas do cérebro que podem assumir a função a gente chama isso de neuroplasticidade então com certeza a consciência não está na cabeça ela pode estar ligada ao sistema nervoso só que o sistema nervoso está no corpo inteiro sendo que três quartos dos neurotransmissores estão no abdômen na região visceral que é chamado hoje primeiro cérebro portanto a nossa mente está muito mais na barriga do que na cabeça isso do ponto de vista da neurociência moderna e o que o Sheldrick apresenta como a percepção chegando até o percebido quando ele fala da plateia que a percepção dele chega até as pessoas ou pode chegar até o universo no caso de um astrônomo então a gente estaria vendo uma ideia que eu acho bem interessante dele da percepção se tornar uma extensão da mente uma extensão da mente sensorial enquanto as nossas ações que é por exemplo construir um prédio no Japão seria uma extensão dos nossos nervos motores portanto acho que o tema aqui da expansão além do corpo é muito interessante e nesse sentido de uma dimensão de consciência além do corpo eu queria trazer aqui eu não pude trazer a imagem mas eu vi num congresso na Alemanha uma coisa que me impressionou muito trazido por um anestesista que foi o desenho de uma criança que saiu da anestesia de uma sala cirúrgica ela entrou desacordada no centro cirúrgico e quando ela saiu do centro cirúrgico ela fez um desenho da sala do centro cirúrgico com a posição de cada cirurgião de cada enfermeira e de detalhes de janela e porta que ela não viu acordada porque ela estava em coma induzido durante a anestesia então como explicar esse desenho e uma coisa importante desse desenho ela desenhou ela mesmo essa criança voando acima da mesa cirúrgica então é um fenômeno que esse anestesista trouxe para um debate porque como que poderia explicar esse evento que eu achei bem interessante e por fim os sonhos premonitórios durante o sono não REM que é a hora que a gente geralmente não sonha a gente geralmente sonha no sono REM rapid eye movement que é a hora que o nível as ondas cerebrais estão bem ativas mas no momento que as ondas cerebrais estão bem inativas durante o sono não REM é muito incomum sonhar mas esses sonhos quando acontecem em geral tem características premonitórias ou seja eles estão se referindo ao futuro e para terminar eu vou entrar aqui na minha área mas eu vou tentar ser rápido porque o meu tempo vai estourando já está estourado talvez que é o dogma número 10 que a medicina mecanicista é a única que efetivamente funciona e aqui eu queria trazer um debate muito importante que é a mecânica dos fluidos em organismos vivos existe um um momento por exemplo da da embirogênese da formação do embrião em todos os mamíferos e no ser humano também você tem uma circulação do sangue sem coração então aquela ideia mecânica de que o coração movimenta os fluidos do organismo tem um período aí de alguns dias isso acontece na segunda semana embrionária em que você tem uma circulação sanguínea sem coração no embrião então é um tema bem interessante e no caso de nós adultos um grande tema que a mecânica comum não consegue explicar é o retorno venoso como é que o sangue sai dos dedos dos pés e chega ao coração então todas as teorias da mecânica que existem até hoje não conseguem explicar então você pode falar ah tem as válvulas as válvulas nas veias isso não explica subir só explica não descer você tem a teoria da respiração que leva uma pressão negativa pulmonar que puxaria o sangue para cima se qualquer um de nós ficar aqui dois minutos sem respirar você não tem uma parada de circulação de sangue então essa teoria não explica é a teoria do movimento das pernas da contração das panturrilhas que explicaria o sangue subir nesse estado que nós estamos aqui parados inclusive se alguém cruzar a perna não tem nenhum movimento das panturrilhas e quem achar que veia tem músculo para empurrar veia nunca tem músculo então isso já nem existe então a gente tem esse grande enigma que é a mecânica dos fluidos nos organismos vivos quem que explica a mecânica dos fluidos nos organismos vivos as medicinas vitalistas da antiguidade que acreditavam numa força antigravitacional que é o caso da mais antiga a medicina Ayurveda que é de 7 mil anos atrás da Índia a medicina tradicional chinesa que chama de Qi a homeopatia que chama a energia vital do Hahnemann a medicina antroposófica que considera que existe uma organização de um corpo vital ligado aos fluidos além do que a gente poderia falar do nosso ânimo e do nosso propósito de vida e do sentido da vida que determinam o estado de saúde que a gente não consegue medir outro tema que eu queria trazer da questão antimecânica é por que que andar guarda a memória por que que quando a gente quer guardar a memória a gente faz a gente caminha enquanto está decorando uma frase desde que a gente é pequenininho a gente tem essa mania de andar para guardar a memória quem começou isso de uma maneira clássica foram os peripatéticos que é a escola de Aristóteles que consideravam que se devia estudar andando e hoje tem todos os estudos da memória da água considerando que o músculo é feito de 80% de água então existe uma memória muscular e uma memória dos fluidos esse é um tema nada mecânico para a gente discutir sobre alimentação a ideia a ideia mecânica considera que nos alimentamos de tijolos chamados aminoácidos ácidos graxos e glicose e essa ideia é completamente diferente da ideia do catabolismo que considera que na hora que destruímos um carboidrato para formar glicose na hora que destruímos uma gordura para formar a gente do graxo na hora que destruímos uma proteína para formar aminoácidos nós liberamos energia que é guardada em forma de luz pelo ATP que é o trifosfato de adenosina e fósforo essa substância em grego quer dizer portador da luz a palavra fósforo e a passagem do ADP para o ATP e do ATP para o ATP cria o metabolismo intermediário em vegetais em animais em seres humanos e essa é uma ideia completamente diferente da ideia materialista de alimentação que a gente come aminoácidos e vive de calorias que é uma teoria da revolução industrial e que dê origem à teoria da vaca louca quando alimentaram uma vaca com alimentos feitos de coelhos com uma alimentação completamente balanceada quantitativamente então em função disso tudo quero dizer e aqui como presidente do consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa junto com o consórcio norte-americano e da Holanda que fazemos parte de um movimento da OMS chamado Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas que o Ministério da Saúde do Brasil chama de Práticas Integrativas Complementares em Saúde que faz toda a inserção no SUS e a regulamentação dessa área esses consórcios eles trabalham com as evidências científicas então junto com a Bireme que pertence a OPAS nós temos desenvolvido mapas de evidência de acupuntura auriculoterapia práticas corporais da medicina chinesa fitoterapia meditação yoga e já temos mais de 900 revisões sistemáticas de estudos clínicos controlados randomizados e não randomizados isso está disponível no site da Bireme se alguém quiser entrar agora é só botar BVSMTCI que é a Biblioteca Virtual em Saúde das Medicinas Tradicionais Complementares Integrativas ou no site do Cabizinho que vocês vão ter acesso a todas essas evidências então o momento é outro do mundo a crise do modelo médico já está bem imposta o modelo biomédico mecanicista e ele não tem que ser de jeito nenhum relegado pelo contrário ele tem que ser incorporado mas dentro de uma visão mais ampla que pensa no modelo de bem-estar de qualidade de vida de saúde mental baseada na intenção e na atenção plena na capacidade de autogestão da saúde no relaxamento na promoção da resiliência então eu queria contribuir com isso muito obrigado desculpa se eu avancei um pouco no tempo foi ótimo que você avançou doutor Guelmo foi muito bom bom eu vou fazer algumas considerações finais aí passar caso alguém tenha alguma pergunta acho que com certeza todas essas todas essas considerações aqui acho que nos fizeram pensar o quanto esses dogmas são são ricos o quanto a gente talvez não tivesse entendido com toda profundidade o sentido que esses dogmas tem como impedimentos ao avanço a um avanço de uma ciência pró-humana num certo sentido eu vou colocar aqui algumas eu vou fazer algumas considerações de ordem primeiro histórico filosófica e também eu vou ensaiar uma possibilidade uma proposta de refundação ou de superação do problema porque eu acho que o problema está muito bem posto um dos autores que talvez tenha centrado melhor esse problema doutor Guelman e quando nós visitamos o Sheldrake nós falamos dessa obra para ele o Edmund Husser o filósofo alemão Edmund Husser com sua obra Crise das Ciências Europeias e a Filosofia Transcendental então por coincidência o Solato falou do Galileu ou seja ocorre de fato ele começa um processo de uma análise histórico-teleológica dentro da filosofia para entender como que as ciências se desenvolveram então para se tornarem meras tecnes ou seja meras tecnologias tecnologias essas que transcendem portanto aquilo que o senhor trouxe o sentido da vida o sentido ou não sentido da vida quem somos se é possível não fundar a humanidade na razão seja lá como for até porque ele constata muito triste já antecipando alguns anos em 1936 ele escreve essa obra já antecipando a segunda guerra mundial a possibilidade do holocausto ele foi pessoalmente perseguido por ser judeu e tinha todas essas situações proibido de dar aula etc e ele escreve esse livro no contexto de uma conferência que chamava Crise das Ciências e a Psicologia ou seja qual o papel deveria ter a psicologia então na superação daquilo que ele chamou de Crise das Ciências ora mas falar de Crise das Ciências diante de tantos sucessos técnicos da ciência poderia parecer até um paradoxo no entanto ele vai lá e posiciona esse processo de análise histórica no nascimento das ciências modernas da física matemática com Galileu Galilei onde Galileu então não só Galileu mas todos os pensadores daquele período são obrigados a viver o mundo a psique tudo aquilo que era alma ou de alguma maneira mente consciência etc deve ser relegado a um segundo plano por ser matéria matéria da igreja ou seja ai de quem tocar esses temas quem toca esse tema está entrando num território absolutamente minado dominado pela igreja portanto correr o risco de parar na fogueira como Jordano vale relembrar que a última pessoa que foi queimada pela fogueira da inquisição foi 1800 e alguma coisa se não me engano 1826 ou seja não faz tanto tempo assim que a igreja ainda queimou pessoas por contradizer seus dogmas então dentro desse processo o Rússio posiciona então no Galileu Galilei que cria de maneira genial a física matemática uma espécie de geometria o hábito simbólico para representar construir leis e produzir essas leis e é interessante que para vencer um dogma bastaria lembrar que uma lei não pode admitir exceção então todas essas exceções que foram apresentadas aqui como por exemplo os peixes palhaço e fenômenos psíquicos etc deveriam simplesmente dissolver esses dogmas mas de fato a ciência também criou seus próprios dogmas então ele faz todo esse recurso de Galileu em diante passa por Descartes que obviamente já vem pensar um mundo onde o psíquico resta como uma espécie de resíduo na divisão entre o material e o não material e depois também com os pensadores céticos ingleses Hume Locke etc que vão então tentar refundar ou explicar o processo de como o mundo se torna mundo como se dê a constituição da consciência antes de mais nada e portanto dentro deste mundo prioritário digamos da nossa vida psíquica que ele chama de mundo da vida é que nós construímos e podemos construir as nossas teorias então o mundo da vida é sempre já dado o mundo da experiência psíquica imediata ele é sempre já dado a cada um de nós e ele é anterior a toda teoria e toda fórmula e toda espécie de análise físico matemática ou geometria que nós possamos inventar então o professor Menegue toma que é o fundador então psicologia ele toma precisamente esse autor como um ponto de partida de uma constatação dessa crise ou seja dessa perda de sentido da ciência para a vida que não é só ele que faz essa constatação tantos outros ali o Russell o Heidegger o próprio Wittgenstein então vários vários grandes filósofos colocam esse problema da perda a perda de sentido sim sim eram colegas exato do Franz Brentano eram alunos do Franz Brentano etc então tem tudo isso aí então colocando essa pergunta do ponto de vista antopsicológico talvez aqui a provocação que fique é de onde surgem os dogmas porque se eles surgem na igreja se eles surgem no âmbito religioso e eles surgem também no âmbito científico a pergunta que o professor Meneguet provavelmente faria se ele estivesse aqui nessa live seria essa tá ok tudo bem mas de onde surgem então esses dogmas porque se nós fôssemos realmente racionais e as leis não admitem exceções aquelas exceções que nós todos apresentamos aqui no âmbito da física lei de Newton física quântica e assim sucessivamente deveriam ser suficientes para nos fazer questionar aqueles pontos de segurança nos quais nós nos baseamos bom uma outra maneira de colocar esse problema seria dizer que todas as ciências se baseiam na exatidão dos seus instrumentos de medida e que nós somos prioritariamente instrumentos instrumentos também de conhecimento então a pergunta chave então que eles colocam é será que o problema não estaria na consciência então do pesquisador e esse problema obviamente se estende ele não é só um problema dos cientistas ou dos filósofos ele também é um problema dos psicólogos ele também é um problema dos pensadores é um problema dos empresários é um problema dos políticos ou seja se de fato o problema estiver na forma da constituição da nossa consciência uma vez que nós utilizamos o espelho da consciência para desenvolver as nossas pesquisas e para chegar às nossas conclusões para tomar as nossas decisões cotidianas ou científicas ou não cotidianas etc então faz-se necessário preliminar uma revisão crítica dessa consciência o problema é qual o critério para fazer essa revisão crítica ou seja o que a gente poderia dizer que é um pesquisador exato ou um cientista exato ou um político exato ou um empresário exato uma consciência exata aquilo que então em ontopsicologia se propõe dentro desse processo de revisão crítica da consciência é uma retomada da vida da nossa vida originária então dentro de um primeiro movimento considerando a nossa primeira infância o nosso processo de reflexão ele se dá digamos de maneira exata então a extraocepção a propriocepção e depois a reflexão consciente que a gente chama de egocepção em ontopsicologia se dariam de uma maneira tranquila sem impedimentos então na história da psicologia a psicanálise documentou isso também muito bem identificam-se que existem algumas situações que a gente pode chamar aqui de cenas primárias ou imagem matriz ou seja situações que implicam a criação de uma espécie de cisão naquela consciência então a partir desse momento que em ontopsicologia nós chamamos de inserção da matriz reflexa ou do monitor sincronismo do monitor de reflexão forma-se então o complexo entendido em sentido freudiano e junguiano ou seja estruturas que constelam emocionalmente aquele sujeito e impedem que ele consiga compreender totalmente a sua situação o sujeito nega determinadas situações que lhe são vitais e a partir do momento que existe essa primeira traição em relação a si mesmo em relação a essa verdade interior subjetiva não heterossubjetiva aquele sujeito começa então a sentir a necessidade de guiar-se por regras heterossubjetivas então existe uma espécie de extinção das nossas faculdades instintivas e intuitivas do nosso metabolismo primário instintivo proprioceptivo essa percepção organística ou critério organístico que ele tanto fala e aí a partir daí quanto maior digamos assim a perda desse contato com esse aspecto mais primígeno do nosso primeiro cérebro como colocou muito bem o doutor Guelman nós vamos nos enrijecendo fora ou seja vão se formando os nossos dogmas dogmas opiniões rígidas vem de doxa a palavra dogma vem de doxa que quer dizer opinião bom a proposta resolutiva então da ontopsicologia para toda a ciência para todo o mundo científico filosófico político liderístico também ou seja o mundo da liderança entendido em 360 graus é que sobretudo os líderes em qualquer campo precisam fazer essa revisão crítica da consciência recuperando ou melhor dizendo a luz do critério organismo ou seja recuperando a capacidade de percepção integral utilizando portanto o nosso primeiro cérebro como também como critério de julgamento das realidades com as quais impactamos ou seja unindo a razão não é uma questão de eliminar a razão mas de unir a razão o critério organismo então com esses dois cérebros digamos assim em atividade conjunta aquele pesquisador aquela pessoa que tem o interesse de conhecer um determinado objeto impacta esse objeto percebe esse objeto de maneira integral o meio do campo semântico ou campos mórficos ou campos de informação ele é modificado nesse impacto então ele consegue fazer uma projeção de uma ciência exata ou correspondente àquele impacto vivido obviamente segundo a dimensão humana segundo a lógica da inteligência humana ou deste critério que nos constitui bom eu basicamente essa era a reflexão provocação que eu queria colocar um pouco também para dar o enquadramento dessa fantástica conferência do Rupert Sheldra que mostra para nós as consequências desse enrijecimento externo baseadas obviamente na mente ou nas mentes dos grandes pesquisadores dos grandes pensadores e isso pela carência por assim dizer do uso desse critério por outro lado é só para também não desanimar porque eu acho que o ponto tem que ter sempre visto de maneira positiva a intuição é a raiz sempre do conhecimento novo então é fantástico a gente ver o quanto na história da filosofia da ciência do pensamento sempre esses momentos de intuição eles vêm para fazer esses grandes saltos o próprio Einstein por exemplo ele tinha dado um passeio de bicicleta quando ele ele vê numa intuição anterior da relatividade geral o próprio Descartes ele vê a árvore do conhecimento no sonho tantas tantas soluções vieram em sonhos ou em momentos de relaxamento também chamados de momentos de eureca por exemplo Arquimedes quando está tomando banho clássica ideia do eureca quando ele está tomando banho ali na banheira então são momentos sensacionais onde se dá a presença desse critério organístico ou seja da síntese que o nosso corpo vivo como diria Rousseau faz impacto com o nosso objeto de interesse nosso objeto de amor intelectual ou de amor de ação de construção etc então queria deixar aqui essa essa reflexão essa provocação para que nós todos né todos nós não interrompamos nossos processos de autenticação de revisão da nossa consciência utilizando esse critério nós temos a luz desse critério para fazer o processo isso pode nos levar com certeza como o Sheldon bem colocou para uma ampliação de todo o raio da pesquisa acho que essas eram as considerações que eu queria fazer se alguém tiver alguma pergunta já são 10 horas mas acho que seria bacana também ouvir algum tipo de pergunta aqui dos colegas podem endereçar diretamente a pessoa tá pessoal se querem perguntar diretamente a alguém algum dos Janine está doida para perguntar pode perguntar Janine não tem problema olha lá ainda olhe uma olhe duas não quero não tenho uma pergunta específica mas eu estou é um momento de muita muita sabedoria me vem sabe Érico acho que é um serviço que está sendo feito valiosíssimo cada um trouxe a sua parte e todas elas se harmonizaram sabe para mim fez um sentido imenso daquilo que eu já faço e só agradecer agradeço muito por tudo foi colocado e está sendo feito muito obrigada a todos Enrico vou le dire qualcosa vou le chiedere qualcosa fare uma provocazione dai está mudo está mudo está mudo eu queria dizer somente que este argumento é muito interessante e sobretudo para mim porque é um argumento que eu estou afrontando todos os dias perceber a realidade do homem é é um problema universal então conseguir entender não é fácil eu creio muito na parte visceral na entender a realidade com a parte visceral não sei se é possível contemporaneamente entender a realidade com a parte visceral e com a parte cerebral porque algumas vezes eu acho que é antitético não é a mesma são realidades diferentes o que é proposto é revisar a nossa consciência usando como guia como critério exato a percepção organística e não o contrário isso é com certeza com certeza eu sou de acordo eu basicamente utilizei pessoal até para indicação de leitura eu utilizei três livros aqui um deles se chama Genoma Úntico que é um livro de um congresso mundial realizado em Moscou de 1997 fantástico a primeira parte é toda dedicada a epistemologia científica a segunda parte a psicosomática muito interessante também a psicologia do líder onde ele fala desse problema que não é o problema da consciência é um problema universal de todos nós falamos sempre do cientista o cientista o cientista que tipo de humanidade o cientista está produzindo mas também o político com seus dogmas com sua maneira de gerir também o juiz com a sua consciência ou seja também é muito importante fazer essa revisão a gente vai ter uma conferência inclusive com uma PHD em direito formada na Rússia onde ela estudou a consciência dos juízes a interferência do modo da formação da consciência dos juízes no modo de julgar também o manual de antipsicologia principalmente na parte que fala do monitor de deflexão se alguém mais queria trazer alguma coisa eu gostaria de falar desse livro aqui também Érico que é conhecimento ontológico e consciência eu acho que ele traz uns conceitos super bons também além do genoma ontico eu usei esse livro aqui eu acho que ele tem contribuições bem interessantes tudo bem que ele fala de filosofia mas ele toca exatamente o problema do conhecimento que eu acho bem interessante quer falar doutor Guelvo eu queria só tentar fazer uma reflexão sobre a questão que Henrico trouxe de como conciliar essa consciência cerebral de cima com a consciência visceral que também é ligada ao sistema nervoso de baixo visceral e você trouxe já um exemplo Érico da história das descobertas científicas com Einstein e outros que teve uma palestra na Holanda um congresso chamado holismo versus reducionismo na ciência e que teve uma palestra sobre a história das descobertas científicas e que corroboram que grandes descobertas aconteceram exatamente em três momentos ou andando de bicicleta ou tomando banho ou sonhando mas o que que tem de interessante nessas histórias é que todos esses cientistas foi a história da descoberta do anel de benzeno que até teve um filme sobre isso maravilhoso era o óleo de esqueci o nome do filme mas enfim Lorenzo o óleo de Lorenzo então o que que isso mostra que na minha visão a inteligência cerebral ela é basicamente analítica e análise significa quebrar em partes então é uma pessoa muito inteligente é uma pessoa muito analítica ela 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 classifica ela consegue discernir discernir é um processo de cortar né é como um sushi muito bem cortado sushi é bem é bem exato e o processo da da síntese de ideias que tem a ver com a descoberta científica é um processo macarrônico lembra muito a anatomia do intestino é aquele momento que você junta tudo que você desenvolveu analiticamente a vida inteira e faz um tchan junta e aí ninguém tinha pensado desse jeito porque enquanto análise não é um processo individual ela é bem exato e independe de cada um de nós com personalidade o processo de síntese que aí teria a ver com a inteligência organística eu estou aprendendo essa nomenclatura aqui com vocês que eu não conheço essa nomenclatura organística mas essa consciência organística visceral a meu ver ela tem uma capacidade de síntese como é o fígado e o intestino o fígado exatamente o fígado faz essa função então pensar com o fígado por exemplo seria isso então eu não sei eu acho que é muito importante pensar nessas conciliações na primeira fala aqui do do pisolato ele falou de uma integração entre o modelo de de ciência e de religião então eu queria aqui só terminar essa questão aqui dizendo que a gente tem que fazer um elogio ao materialismo também porque tem que imaginar a humanidade pré-materialista a humanidade pré-materialista era uma humanidade dogmática mais dogmática ainda do que é o período materialista mas era um dogmatismo religioso em que por exemplo em medicina se ensinava que as mulheres tem 13 pares de costelas isso até o século 18 e os homens tem 12 pares de costelas isso era ensinado em qualquer faculdade de medicina e por quê? porque estava escrito na bíblia que o homem foi tirado da costela quer dizer a erva-se tirada da costela de Adão eu não sei se estou fazendo a conta certa mas um dos dois tem mais costela e isso não era não era colocado em dúvida isso era ensinado nos livros de anatomia ninguém contava as costelas de homem e de mulher era uma verdade até o século 18 que um gênero tinha mais quando quando os primeiros anatomistas puderam abrir o corpo humano que só foi com com Leonardo da Vinci que roubava nos cemitérios os corpos para poder estudar a igreja teve que se ver com essa questão então o materialismo ele vem de um movimento de ruptura contra o dogmatismo só que agora virou o contrário o movimento dogmático virou materialismo e o movimento da solução não é espiritualista isso que eu queria deixar claro para vocês na minha visão senão seria voltar para trás o movimento agora é de conciliação entre o materialismo e o espiritualismo seria um movimento de não negar o que a gente conseguiu de descobertas materialistas mas ir além e acho que é um momento da grande síntese e não mais de um pêndulo voltar para o espiritualismo tem muita gente espiritualista que está completamente fora da realidade eu critico muito quem está procurando contato com o OVNI não sei se aqui alguém tem essa preocupação mas eu critico muito para mim a pessoa antes de procurar o OVNI tem que fazer amizade com o vizinho no prédio se ela conseguir identificar e fazer uma relação boa com os vizinhos do prédio ela tem todo o direito de buscar marcianos para fazer amizade eu queria deixar isso bem claro como crítica também porque a gente não pode agora querer fazer um movimento antimaterialista doutor Galma eu acho que é bem interessante isso porque o próprio Sheldrake ele tem uma provocação para quem quiser ler o livro The Science Delusion já existe traduzido em português no primeiro capítulo que ele fala do materialismo o que ele diz é o seguinte a pergunta é o materialismo ele é um paradigma ou ele é um fato ou seja é uma situação de fato que tudo é material tudo é matéria ponto e acabou só existe a matéria e nada mais que a matéria e se ele é é um paradigma por que que outros paradigmas não podem ser tão bons quanto esse paradigma perdão do que o paradigma mecanicista me corrigindo materialista mecanicista ok então por exemplo não existe um experimento possível que possa ser feito para demonstrar que o universo é mecanicista materialista não é possível fazer essa demonstração então não é falseável não é uma não é uma hipótese é testável cientificamente então ele ele conclui dizendo eu particularmente sou da do paradigma ou seja eu particularmente proponho o paradigma de um organismo em evolução ou seja o universo como um organismo em evolução e não como uma máquina feita de matéria até porque a própria definição de massa se a gente tiver oportunidade eu acho que a gente vai fazer uma live uma live específica com o David Bon uma revisão de um filme do David Bon eu acredito que vai ter que ser uma live bônus por conta do andar da nossa carruagem mas ele os físicos chegam à conclusão que tem mais energia por exemplo num centímetro cúbico x área cúbica não sei exatamente qual a dimensão do que em todo o universo visível ou seja numa área minúscula tem mais energia do que em todo o universo visível onde a gente atribui que haja massa então ele diz eu prefiro esse outro paradigma ele também não é testável mas ele parece se encaixar melhor e explicar melhor o universo a gente poderia dizer também que o universo hoje com a física quântica está sendo muito mais visto como um universo informacional ou seja a base a energia organizada estruturada em base à informação então a teoria da informação caminha cada vez mais forte com muitos pesquisadores estudando isso e com relação por fim à questão da espiritualidade que está muito de voga trazer espiritualidade acho que talvez introduzir de volta a dimensão racional ou a dimensão humanista se você quiser na ciência ou seja o sentido daquela pesquisa o nexo daquela pesquisa com o mundo da vida ou seja qual é o nexo daquilo vai melhorar a vida ou seja a pergunta ética me parece que ela é bastante importante os problemas da razão o sentido ou não o sentido daquela coisa parece que isso falta a ciência e ela precisa recuperar tá bom Neto alguma colocação Marilvia Oi Érico eu queria posso falar eu queria dizer que na semana estava lendo um artigo sobre o Mio né que é primo do do elétron só que tem massa 200 vezes maior que o elétron e é menos instável é menos instável não é totalmente instável e o que eu achei interessante apesar de que essa parte da coisa de partículas e tudo ainda é um campo para estudar muito mas só falando de uma pessoa que não está na área de ciência e isso aí foi descoberto em 1936 em 2001 e olha quanto tempo depois fizeram uma experiência onde tinha uma margem estatística de 3.3 sigma e isso mostrava que havia uma chance de um em mil resultados disso não ser uma coisa ao acaso essa instabilidade dele e a forma como ele se move vai direto através da matéria e chega bem antes do que chegaria um elétron né e o segundo aspecto é que numa outra situação recente eles fizeram uma pesquisa que chegou a 4.2 sigma que é uma chance de 1 e 40 mil eventos disso ser um acaso e agora eles vão para uma comprovação de 5 sigma que é 1 para 3.5 milhões disso ser um acaso isso assim não só vai trazer segundo os cientistas dizem uma mudança da questão de matéria escura energia escura né mas pode trazer uma mudança em muitos outros aspectos do mundo como a gente vê hoje eu acho assim impressionante a gente estar no meio de uma situação dessa e já ter cientistas envolvidos com isso pesquisas sérias sendo feitas e mostrando que de repente nossa física moderna vai ter que ser revista né bem interessante isso é Marilva o 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 ele conhece o programa matemático de Hilbert a física quântica nascente e o que ele se pergunta eu já já passo a palavra doutor Guelma mas o que ele se pergunta que é muito curioso é o seguinte quando é afinal que a gente vai chegar a leis definitivas né então a crise das ciências é justamente o fato de que como ela se coloca como um processo baseado na indução ao infinito uma indução em progresso infinito ela depende sempre de sistemas de medida cada vez mais precisos etc dentro de um processo em que de tempos em tempos passam-se por reciclagens e crises e essas aquelas chamadas leis pelas quais pessoas se mataram digamos assim são totalmente revistas e nascem novas visões e novos paradigmas a gente aceitou aceitou essa lógica indutiva digamos assim como sinônimo de verdade no entanto está aí a prova de que a gente está continuamente refutando aquilo que até ontem a gente chamava de lei já posso fazer uma consideração Érico claro eu estou aproveitando que está tendo poucas perguntas então aproveitando aqui para falar uma coisa que eu estava pensando acho que a gente está num momento agora de muita necessidade de reconciliação dos modelos de ensino desde as crianças antes no ensino vamos dizer no ensino fundamental ensino médio antes da gente chegar com idade para refletir sobre tudo isso e uma das coisas que eu acho interessante é resgatar a etnologia ou a origem das palavras materialismo matéria vem de mater que é mãe porque num conceito mais antigo de substância em latim por exemplo substância vem de substare estar sob ou seja algo que recebe uma força então a ideia da tabela periódica como uma construção de substâncias que estão sob efeito de alguma força do universo que se manifestam através do ferro o ferro por exemplo é o suor das estrelas na fusão nuclear é uma das substâncias mais pesadas que as estrelas conseguem fazer depois elas entram em fissão e ficam voltando ao L hidrogênio isso entender o ferro como metal que faz a ponte entre as estrelas e a terra é o grande metal da respiração e não tem ferro na terra o ferro vem do espaço e vem para a terra então isso dentro da respiração celular respiração então eu acho que a gente precisa olhar isso e esse autor que está me fugindo do nome que é o pai do livro o ponto de mutação e o tal da física como é o nome dele? é Capra não é? é o FreeJop Capra eu queria dizer para vocês que o ponto de mutação impactou muito a minha visão quando ele descreve que quando ele foi buscar a essência do átomo na matéria e o nome átomo já é um nome bem esquisito átomo quer dizer indivisível mas aí quando você chega no átomo você vê que ele é feito 99,9998% de quê? de espaço vazio ou seja 0,0000001% do átomo é matéria ou seja a essência da matéria não é matéria é espaço então na hora eu fiquei pensando como que a gente não consegue furar com um dedo uma mesa como é que você não consegue penetrar pelo computador aqui na tela se isso aqui é feito de espaço e não de matéria e o grande segredo são os elétrons porque o elétron está numa velocidade tão grande de rotação que você não consegue passar então na verdade o que é matéria é movimento dos elétrons porque o núcleo é um espaço muito, muito pequeno do átomo portanto acho que a questão do materialismo ela tem que ser estudada a gente está no momento de estudar o materialismo primeiro estudar a matéria e o materialismo ele entrou como se fosse um vamos dizer uma hipótese completamente desatualizada pensando em todas as refutações que a gente tem sobre pensamento biológico de organismos mas é muito interessante se pudesse ter isso no colégio na hora que ensina átomo devia falar a verdade para se crer porque a gente tem um problema professor mas você não acha que para falar a verdade tem que saber a verdade quantas pessoas chegam nessa redução esse que é o problema o problema é esse é que o ensino ele é um ensino muito superficial muito superficial então por exemplo a teoria da gravidade muitas pessoas acreditam que é deduzível a teoria da gravidade eu sempre pergunto para você se você tivesse nascido antes de Newton você deduziria a gravidade? não você ganharia um prêmio Nobel se você deduzisse a gravidade antes de Newton então a gente tem um problema aí de educação educação da física da ciência mesmo perfeito bom pessoal eu acho que a discussão hoje foi extremamente rica a gente poderia ficar até amanhã a gente já está aqui há duas horas literalmente vai dar um vai dar talvez um dos capítulos mais ricos do livro né doutor Guilherme a gente já está transcrevendo tá conforme prometido estamos transcrevendo todas as lives tem um grupo aí de voluntários aí da Oriente que está fazendo a transcrição quando tiver transcrito a gente devolve para cada autor para a gente conseguir criar aí fazer a primeira uma primeira publicação aí grande desse material fantástico aí que estão sendo essas lives eu queria primeiro agradecer a todos aí que ficaram com a gente duas horas né agradecer os nossos os nossos palestrantes de hoje estiveram nessa mesa de discussão doutora Maria Luisa Basso doutor Ricardo Guelman doutor Bussolato foi realmente muito enriquecedor eu me sinto gratificado hoje por ter participado desse momento com vocês de verdade muito obrigado como a gente terminou na semana passada namastê gratidão aí a todos obrigado pelo pelo convite Érico e os colegas tá bem obrigado obrigado Érico tchau parabéns tchau 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 Mauri tchau boa noite boa noite a todos boa noite boa noite obrigado tchau 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 tchau